O momento mais esperado é uma gentileza de senhor. Viu, Léo? Não falei que eu ia levantar da tua bolinha aqui hoje? Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores, meninas e meninos da Núbia. Que fizeram uma gentileza aí, né? Ladies and gentlemen. Olha, o ex-vice-prefeito de Florianópolis e agora deputado estadual reeleito, João Amin, que está aqui conosco agora, ao vivo e a cores, vem falar do pleito eleitoral de 2018 e, evidentemente, fazer um balanço da votação que recebeu em Tijucas e no Vale. E ele traz no sangue o lastro político da tradicional família Amin, uma das mais importantes do meio no Estado. E sobre isso, claro, a gente também vai falar. Deputado, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao vídeo social ao Vale do Rio de Tijucas e a região, que tão bem o acolheu e que dedicou a votação, muito boa nessas eleições para o senhor, né? Bom, obrigado, Léo, pela oportunidade de falar com a população. Na verdade, o Facebook abrange o mundo inteiro, mas especialmente o pessoal do Vale do Rio de Tijucas, que sempre tão bem nos recebe. Estamos aqui com a Avenina, com o Rio 5, com o Dirceu. Acabo de falar pelo telefone também com o Nilton Brito, que deve estar nos acompanhando. E em nome deles, agradecer o carinho com que Tijucas sempre nos recebeu, não só a mim, mas a família minha, a Ângela, o Espiridão. Agradecer esse carinho que faz sempre a gente querer voltar aqui e ter a oportunidade, hoje, pela primeira vez, de ser entrevistado por ti também. Tá bom, obrigado. O senhor somou 485 votos somente aqui em Tijucas. A vota até foi bastante comemorada pela regência do PP local, com o presidente Vilcín, que o senhor citou, o ex-prefeito Nilton de Brito também, meu amigo. Um grande abraço, que deve estar nos assistindo. Visto que a eleição para deputado estadual é muito concorrida. Tem muitas opções para a gente escolher. Qual é, de fato, a sua relação com os progressistas aqui de Tijucas? Como é que o senhor avalia isso? Na verdade, a questão política, eu, na primeira vez, herdei um carinho muito grande aqui da região por ser filho de quem eu sou, do Espiridão, a Ângela, por terem trabalho prestado. Fui na loja do Vilcinho com o Nilton Brito, pedi o apoio do Vilcinho. Na época, a dona Ângela estava até me acompanhando, mas não como deputada. E, essa vez, a gente conseguiu desfrutar, reverter um trabalho legislativo que a gente, como deputado, teve em parceria com o Liceu, com a Avenida e com o Vilcinho, com o próprio Nilton Brito. Na Comissão de Transportes, por exemplo, a gente teve uma atuação muito importante, não só na Assembleia Legislativa, mas em Brasília, na questão do acesso, não só para Tijucas, mas para Nova Trento, São João Batista, todo o Vale do Rio de Tijucas, que foi a cidade, a região, foi preterida por causa da construção de um outlet. Na época, o prefeito, o Vilcinho, a gente se mobilizou, foi na NTT, chamou o pessoal aqui, teve uma audiência pública enorme no centro comunitário. Depois, fomos à Brasília diversas vezes. Então, essa atuação parlamentar, acho que refletiu, e Tijucas teve essa consciência de que o trabalho do deputado é isso. Somando isso, às vezes que a gente veio no mandato, vim inúmeras vezes aqui, desde campeonato de futebol, a audiência pública, assuntos mais informais como assuntos formais, e um carinho que a cidade tem pela família, que num momento, num momento que o Brasil viveu, no dia 7 de outubro, de renovação, de uma... Eu acredito que em 2013, quando começou as movimentações pelo Brasil, em 2014, não teve esse tempo para chegar da rua, da rua, para as urnas. E deu tempo agora. Silenciosamente, a população votou de uma maneira a mandar um recado à classe política. E três da família, da mesma família, se elegerem, é um momento de muita gratidão que a gente tem que ter com Santa Catarina. muito agradecimento, muito trabalho vai ter que ser, ainda mais, ser feito, não só por mim, mas pela dona Ângela, pelo espiridião. E, nesse ano, por exemplo, só o Bolsonaro está com três da família sendo candidato. Um ainda não se elegeu, dois já se elegeram. E nós, da família Min, temos que reverter essa gratidão e essa confiança do povo catarinense, com mais ainda trabalho e dedicação pelo nosso Estado. Eu na Assembleia, a dona Ângela na Câmara de Deputados, e o espiridião em Brasília. Porque, nesse momento, três da mesma família se eleger, é agradecer e trabalhar cada vez mais. Mas também tem aqueles que preferem criticar, colocam um peso extra, por serem três da mesma família. Para esse, o que o senhor responde? Olha, as urnas responderam, a população de Santa Catarina respondeu com a confiança. Trabalho prestado, principalmente o espiridião e a Ângela, eu sou mais recente, mas tenho me esforçado bastante, ficha limpa, pode pegar, pode falar qualquer coisa do espiridião, por exemplo, pode falar do penteado, da dona Ângela, pode falar que ela é meio sisuda, talvez para a política deveria ser um pouco mais simpática. E, de mim, já falaram algumas coisas, né, pessoais até que me machucam bastante, mas a gente tenta reverter com o voto, né, com o voto não, com o trabalho, e o voto é o reflexo desse trabalho. Eu tenho muito orgulho da minha família, e essa confiança que a população nos deu vai ser com muita dedicação, com muita transparência. Eu tentei, na Assembleia Legislativa, provocar, sei que a gente está vivo no Facebook, tentei trazer a população que não tem tempo para ir nos conhecer na Assembleia, acompanhar cada vez mais o trabalho do deputado, que não é da dentadura, não é da chuteira de futebol, não é da bola. Eu tentei trazer, através da rede social, o pessoal para dentro da Assembleia, acompanhar o trabalho legislativo. Fui o deputado que mais aprovei projetos de 2015 a 2018, foram 25 projetos, até o meu material está desatualizado, porque no meio da campanha eleitoral eu consegui aprovar ainda mais um, foi de 24 para 25. 61 propostas legislativas, a Comissão Trabalho e Desenvolvimento Urbano nunca fez tanta audiência pública, a gente nunca provocou tantas autoridades, seja em nível federal, seja em nível estadual, a prestarem contas para a população. Por que, Léo? Desculpa, eu estava até me alongando um pouco. É um absurdo, por exemplo, a BR-101 está duplicada? Não está duplicada, mas o pedágio já foi. Quantas vezes reajustado? O contorno viário da Grande Florianópolis, que vai afetar diretamente a Tijucas. Se não fosse, modéstia à parte, o deputado Espiridião e a Fiesc, essa obra não estaria do jeito que está, e ainda está atrasada. O pedágio realmente é reajustado até além dos níveis da inflação. E a obra não está completa em Santa Catarina, agora tem mais essa polêmica. 17% das obras. Agora tem mais essa polêmica das praças de pedágio que estão colocando no sul do Estado. Então esse trabalho, que é o trabalho do deputado, o trabalho do deputado é esse. A gente tenta principalmente provocar a população a estar acompanhando. E hoje, graças a Deus, não só pela lei de transparência, as mídias sociais, ajudam pelo menos a gente a demonstrar esse nosso trabalho legislativo. O deputado, o senhor foi eleito vice-prefeito de Florianópolis em 2012, e dois anos depois concorreu à Assembleia Legislativa. Não é uma decisão fácil, principalmente, para o eleitor. Isso acaba desagradando, né? Naquele momento, o que o senhor pensou? Olha, eu fui eleito em 2008 vereador, fui o segundo vereador mais votado da cidade. Em 2012, busquei, depois da minha atuação de muita oposição, principalmente aquela gestão de 2009 a 2012, de Florianópolis, a questão da árvore. Eu acabei conseguindo ter um destaque no legislativo, até porque eu era um dos poucos da oposição. Busquei ser vice-prefeito e vi que, como deputado, eu poderia ajudar muito mais a minha cidade. E em 2014, a população avaliou. Pô, ele é vice-prefeito e está tentando ser deputado. Sim, para tentar ajudar não só Florianópolis, a região, muito mais do que um vice-prefeito. Fui avaliado pelas urnas, sendo, naquele momento, o segundo deputado mais votado na cidade. Tentei agora, como deputado, me fazer conhecer mais pelo Estado e acabei até deixando, fazendo uma meia-culpa aqui, deixando a cidade de Florianópolis. Eu fiz menos campanha política em Florianópolis do que no interior do Estado. São Lourenço do Oeste eu fui oito vezes. Nova Veneza eu fui vinte e oito vezes. No bairro que eu passo o verão, que é a Ponta das Canas, eu fui duas. Então, até serve para refletir que eu tenho que atuar mais por Florianópolis na segunda parte do meu mandato. E, como deputado, eu posso contribuir muito mais pela minha cidade. E é isso que eu tenho me esforçado a fazer. Agora, nesse segundo mandato, que a população de Florianópolis e de Santa Catarina me deu a oportunidade de ter, eu vou tentar me esforçar ainda mais para ajudar muito mais do que um vice-prefeito. Porque o vice-prefeito, eu mesmo sendo vice-prefeito e secretário de obras, como deputado, a gente consegue fazer muito mais pela nossa cidade, porque é um vereador estadual. Eu vi o Sim, que é vereador aqui em Tijucas, representa muito bem a cidade. O deputado estadual é um vereador estadual. Como ele vai nos bairros de Tijuca, eu vou pelas cidades de Santa Catarina. Então, eu vou me esforçar cada vez mais a ter esse trabalho. Em 1990, o Espiridão Amin também sofreu muitas críticas. Porque era prefeito e foi buscar a vaga para o Senado. Foi senador eleito e contribuiu muito mais para a cidade, pelo Estado, do que na época como prefeito. Então, essas críticas são justas, a gente tem que levá-las até para reflexão e tentar justificar as críticas com esses argumentos que a gente apresenta aqui para ti hoje. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. E pedir que não nos abandone, porque a região precisa muito do senhor. O Vilcinho pode até me abandonar, mas o Dirceu e a Avenida não vão deixar eu abandonar Tijucas. E eu quero, de coração, em nome do Newton Brito, que está nos acompanhando nesse momento, agradecer de coração o carinho com que Tijucas sempre nos recebe e tentar reverter com muito trabalho na Assembleia Legislativa esse carinho como deputado. Senhoras e senhores, de homem, obrigado também a quem nos acompanhou. Quinta-feira que vem tem mais, se Deus quiser. E lhe adquirei um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.